Se uma pessoa tem duas pombas giras, uma briga com a outra no intuito de mostrar poder e pra ver quem trabalha na cabeça do médium em questão, bom, gratidão e axé do tarô, dulce, iluminação. Vamos esclarecer essa dúvida. Oi, seja muito bem-vindo, eu sou Pérola de Manjá, sacerdotismo bandista e eu ajudo você a se conhecer espiritualmente através da Umbanda e também a não cair nas garras de um falso sacerdote, de uma pessoa que está querendo te ludibriar e que a última coisa que ela quer é que você tenha o seu desenvolvimento espiritual, porque ele quer a sua dependência, ele quer te ter na mão. Então, bora comigo que eu vou te ensinar e vou te mostrar agora um pouquinho do que eu aprendi dentro da Umbanda a respeito dessa questão de pombas giras, quando a pessoa tem duas pombas giras. Bom, antes de mais nada, eu peço pra você deixar o like, compartilhar esse vídeo com algum amigo que tem interesse nesse assunto ou em algum grupo de Umbanda, de religiosidade, que você faça parte e se você gosta desse tipo de conteúdo, me segue aqui nas redes sociais, o meu arroba aparece sempre no topo dos meus vídeos, tá bom? Então, gente, é muito comum, viu, na verdade, a pessoa ter mais do que uma entidade na linha de esquerda e direita e até mesmo nas outras linhas, é algo normal, não é algo surreal e não é algo que vai fazer com que você seja uma pessoa diferenciada. Primeiramente, eu queria começar dizendo que é super normal uma pessoa ter mais do que uma entidade daquela determinada linha, por exemplo, ter duas pombas giras, ter dois exus, ter dois baianos também, é comum, até mesmo dois pretos velhos, dois erês, isso acontece e faz parte também da característica mediônica. Mas a questão é, a pombas gira é uma entidade que ela tem a capacidade de dividir o seu médium e não ter essa disputa, essa questão de força? Bom, dentro da nossa concepção, a pomba gira é uma entidade que traz uma sabedoria para a gente para suprir uma necessidade por conta da nossa ignorância, por conta da nossa incapacidade de conseguir enxergar plenamente o mundo espiritual. Então, sob essa ótica, ela não carrega a vaidade, ela não carrega o ego, ela não carrega o orgulho de ter que mostrar que ela é superior. Ela tem a consciência do poder de cada um e também do seu próprio poder. Afinal, não é à toa que ela estimula na gente a nossa autoestima. A autoestima nada mais é do que a pessoa saber das suas qualidades, das suas virtudes e também dos seus defeitos. É a pessoa saber qual é a sua aptidão no que aquela pessoa é melhor e reconhecer também naqueles pontos onde ela é mais fragilizada, onde ela não é tão eficiente assim, onde ela não é tão competente assim. Então, quando nós temos mais de uma pombagira na nossa coroa, essas entidades, elas são complementares. Uma tem aptidão em umas questões X e Y e a outra tem aptidões nas questões Z e W. E elas, em conjunto, atuam criando aquela energia para te equilibrar e te reestruturar. Não existe essa competição entre uma e outra. Cabe a gente saber qual é a missão de uma para conosco e qual é a missão da outra para conosco. Eu trabalho com Tranca Ruas e com o Seu Mangueira. Tranca Ruas, ele vem muito numa questão de conhecer a queda, permitir a queda para tirar um pouco desse protecionismo de Emanjá que me fez pecar muito e assim eu poder permitir que os outros evoluam, progridam para que eu não fique eu recebendo as flechadas nas costas, impedindo as pessoas de receber essas flechadas. Afinal, elas precisam adquirir a força que essa dor é capaz de proporcionar. O Seu Mangueira vem para mostrar muito a questão do ego. Vem para mostrar que há simplicidade que menos é mais. E que num simples estalar de dedos já existe uma potência suficiente para me levar no chão durante uma incorporação. me veio para colocar o meu pé no chão e me mostrar que aquela entidade anônima que poucos dizem, que poucos conhecem, é uma entidade que vai atuar e vai trabalhar com uma energia muito mais potente do que a energia de uma outra entidade que é famosa. Então, cada entidade, ele vem para suprir e fazer aquilo que é da sua missão e da sua obrigação para com o médium. Não vai existir essa disputa porque são uma equipe. Ambos querem o mesmo objetivo. Ambas, no caso. O objetivo de fazer com que você evolua e conclua a sua evolução. Não faz o menor sentido uma Pombagira brigar com outra que está na mesma trajetória. Que está cuidando do mesmo médium. Pois a partir do momento que essa Pombagira gerar uma energia para prejudicar essa Pombagira, que também atua na coroa daquele médium que ela protege, consequentemente, ela vai estar fazendo aquele médium se tornar mais vulnerável. E, então, não o protegendo com a eficiência que ela pode ter. Bom, fica com isso na sua cabeça. Quando você atua em conjunto, é sempre mais eficiente. Um suprindo as deficiências do outro. Muito axé, gostou desse conteúdo. Se você gostou, me segue aqui. E também entra no meu canal do Discord e do Telegram, que vai aparecer o QR Code aqui na tela, tá? Quer mandar sua dúvida? Aqui no meu site. Muito axé e até o próximo vídeo.